Foi uma sessão disputada, o plenário da Câmara dos Deputados estava lotado Além dos parlamentares da comissão especial, muitas pessoas estavam interessadas em conhecer o texto final do relator O deputado Rogério Marinho destacou que antes de concluir o parecer, permitiu uma ampla discussão sobre o assunto Com 16 audiências onde foram ouvidas mais de 700 pessoas, incluindo especialistas E ao fim desse processo de ouvir a sociedade, nós nos debruçamos sobre as 840 emendas e duas emendas que foram apresentadas pelos senhores parlamentares É importante colocar que se inicia agora um processo de discussão, é perfeitamente possível que o texto seja emendado e modificado O meu papel como relator é apresentar o acúmulo dessa discussão e a nossa visão sobre o tema E é o que estamos fazendo hoje No total, o relatório revoga 18 itens da CLT e altera mais de 90 artigos O projeto propõe algumas garantias para o trabalhador terceirizado e o fim do imposto sindical O parecer do deputado Rogério Marinho estabelece também as situações que poderão ser negociadas entre empregadores e trabalhadores E em caso de acordo, vão prevalecer sobre a lei trabalhista Entre os pontos que poderão ser negociados estão o parcelamento de férias em até três vezes no ano A jornada de trabalho, a redução de salário e a constituição de banco de horas Por outro lado, as empresas não poderão discutir, por exemplo, o pagamento do fundo de garantia do 13º E o piso não pode ser menor que um salário mínimo Nós estamos apresentando um projeto de modernização de uma legislação que tem mais de 70 anos Que tem anacronismo como, por exemplo, o impedimento de que uma mulher possa litigar na justiça Sem assistência do seu marido Anacronismos como, por exemplo, que dizem no texto que a mulher, se trabalhar no local em que o patrão é o seu marido Do seu pai ou seu irmão, não precisa ter condições de saúde adequadas Então é um texto que precisa ser reformulado